Gente, arrumei um quadro que agora a gente vai ter que dar aula. Vou começar com uma coisa bem básica, vocês vão gostar de saber. Quando a gente fala de estrogênio, a gente fala, na verdade, de três estrogênios diferentes. Vamos começar a dar nome aos dois. Primeiro, é a estrona. O outro é o estradiol. E o último é o estriol. Então, dá pra ver aqui, ó. O, na, di e tri. É o E1, E2 e E3. Então, são esses três estrogênios que a mulher tem. Quando a gente fala do estrogênio que causa câncer, o câncer tem receptor pra estrogênio, e que o estrogênio vai piorar o câncer, a gente tá falando desse aqui, da estrona. Esse que seria o estrogênio do mal, podemos dizer assim. Vale a pena sempre você dosar ele, tá? Mas, voltando ao assunto. Por que que ele é do mal? Na nossa mama, a gente tem dois receptores diferentes. O receptor alfa e o receptor beta. Também tem essa história do bem e do mal. O receptor beta vem do receptor do bem, tá? Guardem assim. E o receptor alfa é o receptor do mal. A estrona estimula o receptor do mal. O receptor do mal é o receptor proliferativo. Toda vez que ele é estimulado, ele multiplica muito, entendeu? E toda vez que o beta é estimulado, ele vai pra inibição. E normalmente a relação de receptor beta e alfa na nossa mama é de um pra um. De uma mulher saudável. De uma mulher que não tenha nenhuma propensão a câncer geneticamente, podemos dizer assim. Então, o que acontece? Por exemplo, quando você usa anticoncepcional, o que que acontece com a sua relação alfa-beta? Vira 5 alfa pra 1 beta. Olha que desgraceira isso que você tá fazendo com a sua mama. Você tem 5 receptores proliferativos contra 1 inibitório. Aí você pensa que quando você é parado, você vai resolver isso agora? Não. Pode levar 10 anos pra essa situação normalizar. Tem algumas doenças genéticas também, algumas alterações genéticas de receptor inibitório e estimulatório que faz essa relação mudar. Então, pessoas que têm BRCA1, BRCA2, alterados, têm essa relação alfa-beta alterada. Mas você que não tem isso, você tá causando isso em você usando a pirula anticoncepcional. Olha a importância da gente pensar no nosso futuro desde já. Desde você aí com 15 anos, 16 anos, 20 anos. E a gente com 40 anos, que essa relação já tende a cair um pouco. Você tem mais proliferativo do que inibitório. Você vai lá e ainda piora tomando pílula. Então, preste atenção. Aposto que vocês não sabiam disso. Porque nós temos 3 hormônios, nós temos 2 receptores. Então, não só fiquem com essa informação não. Usem a favor de vocês. Tá bom? Contem comigo. Daqui a pouco a gente volta pra uma outra aula.